Estou aqui no Ministério da Justiça com o ministro Sérgio Moro. Como cidadão e como senador da República, vim trazer a minha total solidariedade, o meu voto e a minha mobilização para que o COAF permaneça na estrutura do Ministério da Justiça. Só assim nós teremos a monitoração de recursos ilícitos de quadrilhas, facções, milícias. E nenhum lugar melhor do que o Ministério da Justiça e, nesse momento, com a capacidade e a experiência do juiz Sérgio Moro, com a equipe competente, que já foi, inclusive, ampliada dos seus quadros e será mais ainda, para que nós tenhamos mais tranquilidade no nosso país. Então, ministro, conte com a minha mobilização, seja na Câmara, com os amigos, seja no Senado, com todas as bancadas. E, se Deus quiser, para a segurança do Brasil, o COAF vai ficar na estrutura do Ministério da Justiça. Senador, sendo V. Exª uma pessoa vinculada a esse setor da segurança pública, até em toda a sua história, eu agradeço muito esse apoio, eu acho que é importante essa compreensão de que hoje não se combate crime organizado, e não se pode falar em segurança pública sem combater o crime organizado, sem tratar da lavagem de dinheiro. Isso que eu tenho argumentado, olha, o COAF é uma peça estratégica essencial para esse enfrentamento. Fico feliz e agradeço muito o seu apoio para a manutenção do COAF. O senhor conte conosco e o Brasil precisa do senhor. Obrigado. Obrigado.